Música Desde 1986, Vale e Vêneto vive dias de muitas emoções e encantos. Sentimentos esses que tomam forma através das oficinas e dos recitais, realizados durante a semana do Festival Internacional de Inverno. As oficinas são os encontros que acontecem entre alunos de música e professores. Este é o meu terceiro ano de vir ao Brasil para trabalhar em diferentes festivais. Eu amo trabalhar com as pessoas. Os alunos são muito entusiásticos e têm um desejo de melhorar. As reuniões proporcionam momentos únicos aos participantes do festival. Se estabelece uma relação muito cercana, uma relação muito próxima, que permite trabalhar e interiorizar muitos dos problemas que tem que resolver, neste caso relacionados com a regência. E se resolvem, mas de uma maneira, não que o professor está em um lugar e os alunos em outro, se não que há uma comunicação que permite trabalhar com muita claridade, muita efetividade, mas também com muita amabilidade. Os alunos e os professores vêm de diversos lugares. Havia várias opções, como vir de ônibus, de avião, mas eu decidi vir de carro, de Curitiba para cá, 15 horas viajando com o meu instrumento junto comigo, porque aí eu sei que ele está seguro, ele não vai ser judiado, então é uma viagem longa, mas vale a pena. Além das oficinas de instrumentos, o festival também tem espaços destinados a aulas de composição, regência e educação musical. Isso faz com que algumas oficinas fiquem repletas de ruídos. Enquanto outras, nem tanto. O distrito de Vale Vêneto parece ser o local ideal para estudar música. No mais, é a mesma alegria, o mesmo ambiente de fraternidade, um clima muito propício para o estudo, para o aprendizado, uns ótimos professores, então é um festival de primeira. Não é somente dentro das salas de aula que os alunos expõem seus talentos. Diariamente, acontecem recitais. É muito bom, porque você tem a oportunidade de mostrar para as pessoas o que você pode fazer. E depois de 28 anos de festival, ainda é possível inovar. Nesse ano, três alunos que participam do festival serão indicados para um intercâmbio nos Estados Unidos. Um deslegante, um deslegante e um deslegante de natura. Infão as Mini